E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Larissa Gualandes e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre cabelos. Sim gente, esse não é o conteúdo que eu costumo fazer aqui no canal, sendo que lá no Instagram, que eu já vou deixar aqui, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre o meu cabelo, perguntas de como que eu trato o meu cabelo, às vezes eu faço até umas caixinhas de perguntas pra sugestão de vídeo pro YouTube, e as pessoas colocam pra falar sobre o cabelo, então eu vou te falar sobre o meu cabelo, como que eu faço pra cuidar dele, por que eu resolvi cuidar dele em casa, ao invés de cuidar sempre no salão, e enfim, como que ele cresceu tanto, né? E eu vou contar tudinho pra vocês, vamos lá. Bom gente, pra começar, esse é basicamente o tamanho do meu cabelo, ó. Bom, eu vou deixar aí uma fotinha, porque eu pedi pro meu marido tirar a foto pra mim de como que tá de costas e de frente, pra vocês poderem ter uma noção mesmo de como tá, na thumbnail já deve tá, né? Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês como que foram os cuidados que eu tomei, e a partir de que momento que eu resolvi, assim, dar um start, assim, começar a cuidar do meu cabelo, sabe? Eu fiz umas fotos de namoro com o Nicolas há muito, algum tempo atrás, né? Na verdade, deve ter o quê? Uns quatro, quatro ou cinco anos a gente fez umas fotos de namoro. E nesse período que eu fiz essas fotos aqui, eu era loira, né? Então, assim, eu conheci o meu marido loira, nós casamos loira, eu, nós casamos, eu tava loira ainda. E, enfim, eu fiquei loira porque eu me acho bonita loira, sabe? Eu acho que dá uma vida e tal. Sendo que eu reparei que o loiro, para mim, por quê? Estava detonando meu cabelo. Porque eu gostava daquele loiro da raiz pra baixo, entendeu? Então, eu não gostava de ficar, tipo assim, ah, vou fazer aqui umas californianas, vou puxar uma morena iluminada, não. Eu puxava o loiro daqui. Então, crescia dois dedinhos, eu já tava louca e já queria fazer de novo, entendeu? Então, assim, isso detonava o meu cabelo muito mais do que uma loira que só faz, assim, aqueles reflexos, sabe? Então, meu cabelo foi detonando muito, porque eu queria sempre estar fazendo, mesmo tendo todos os cuidados, mesmo vivendo em salão. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado de uma foto que eu tirei de costas, que me assustou, gente. Foi a partir dessa foto que eu falei, tenho que mudar de vida. Sendo que ele falou assim, ah, vamos casar e tal. E eu falei, pô, eu quero casar loira porque eu nem sei como é que eu sou sem ser loira. Então, eu não vou fazer uma coisa diferente para o dia do meu casamento, né? Então, eu casei loira e dentro do casamento que eu fiz essa transição para o natural, tá vendo? Esse aqui, o que acontece, gente? Aqui embaixo, daqui pra baixo, ainda tem o loiro. Por isso que vocês conseguem observar que ele tá um pouco claro, às vezes vai abrindo, sabe? Daqui pra baixo tem o loiro, mas daqui assim já é o natural. Eu tentei pintar aqui embaixo, aqui embaixo é tinta em cima do loiro. E eu tentei pintar pra fazer, pra igualar com a minha raiz, sabe? Com o meu natural. Então, agora eu posso deixar crescer à vontade, sem me preocupar com ter que retocar a raiz e tudo mais. Enfim, vou mostrar pra vocês a bendita foto. Achei a foto, gente. Meu Deus, vocês estão preparados? Então, essa foi a foto que me fez mudar de vida. Ó, não sei se tá dando pra ver. Esse aqui é o meu cabelo, ó. Esse aqui é o meu cabelo loiro. Tava bonito? Em cima tava. Mas as pontas, não sei se deu pra perceber, as pontas estão ralas. E não é porque é um corte V, nada do tipo, tá, gente? As pontas estão ralas porque o meu cabelo tava detonado. Detonado. A ponta, tipo assim, meu cabelo é cheio, ele é volumoso. Mas as pontas já estavam isso aqui. Tipo assim, e ralas, sabe? Em cima cheio, todo quebrado. Enfim, gente, meu cabelo tava péssimo, péssimo. Quando eu peguei essas fotos assim, eu falei, cara, preciso mudar. Sendo que tinha essa transição, que eu ia casar e tudo mais. Então, casei. Fiz as fotos do pré-wedding loira também, que essas não são as fotos do pré-wedding. É do namoro mesmo. Enfim, continuei com o loiro. Mas logo que eu casei, eu já fiz essa transição. E eu amei, gente. Sair do loiro foi um processo, assim, já inicial libertador. Porque já tirou boa parte do que danificava o meu cabelo. O processo principal de danificação do meu cabelo foi, né, cortado aí. Então, assim, eu fiquei... Consegui cuidar muito melhor do meu cabelo. Porém, o que que aconteceu? O que que me fez querer cuidar desse cabelão em casa? E eu acho que, assim, gente, sendo sincera, não é um vídeo falando mal sobre salões de beleza, nada disso. Porém, eu já conheci diversos salões de beleza aqui de Niterói, tá? Diversos, gente. Do mais caro ao mais barato. E comigo, algo em comum aconteceu. Que foi, basicamente, eu sair insatisfeita desses salões, sabe? Eu pedia pra cortar um dedo. Não vou dizer um dedo, porque eu nunca entrei no salão pedindo pra cortar um dedo. Mas eu pedi pra cortar um pouquinho. E eles cortavam, tipo, acima do peito. E aí, eles ainda falavam assim, Ah, mas eu cortei porque tava precisando, entendeu? Sendo que, gente, se a gente quisesse cortar o que estava precisando mesmo, a gente ia cortar aqui chanel. A gente não entra no salão pedindo pra cortar o que tá precisando. A gente entra pra cortar o que a gente quer. Porque o cabelo é nosso. Então, quem determina a quantidade de cabelo que vai ser cortado, não é a necessidade do nosso cabelo. E se for, o cabeleireiro, ele tem que ter essa, sabe? Essa empatia de perguntar, Olha, seu cabelo tá precisando cortar um pouquinho mais. O que você acha da gente subir um pouquinho, cortar um pouquinho mais? Não. Eles simplesmente cortam acima. E quando você fala, nossa, cortou além do que eu pedi. Não, mas eu tava precisando, sabe? Isso aí acaba comigo. Eu já cansei de sair do salão chorando. Chorando. E pagando caro, sabe? E não só com relação a corte de cabelo. Eu não sei se vocês já repararam, gente. Comigo isso acontecia direto. Direto, direto, direto. Tá? É. O que, gente? Eu ir pro salão. E eu não sei o que se passa na cabeça da maioria dos cabeleireiros, tá? Eu não estou falando de todos, porque eu sei da existência de profissionais muito competentes. De profissionais que estudaram. Profissionais que estão ali pra agradar os seus clientes, tá? Mas isso não é comum em todos os salões. Por incrível que pareça, tem salões caros que não tem esse tipo de profissional. Ou que se tem, não me atenderam. Enfim, gente. Já aconteceu de eu chegar no salão. E assim, gente. Eu sou uma pessoa que cuida do meu cabelo. Mesmo que antes eu não cuidasse tanto. Mas eu estou falando de agora. O meu momento atual, por exemplo. Na última vez que eu fui cortar o meu cabelo em salão. Que foi antes de eu viajar. Eu fui no salão e, assim, acontece. É muito comum. Porque o que aconteceu nessa última vez, já aconteceu várias outras vezes. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. E até comente aqui nos comentários. Se vocês já passaram por algo do tipo. Porque é bom a gente trocar essas experiências. Se vocês já passaram, foram no salão e foram mal atendidas. Desculpa. Coloque aqui também nos comentários. O que aconteceu comigo, gente? Eu fui no salão. E a mulher começou a mexer no meu cabelo. Eu já tinha pintado o meu cabelo em casa. Estou falando pra caramba, né? Rapidinho. Eu já tinha pintado o meu cabelo em casa. Uma vez. Só que aos poucos a tinta foi abrindo. E eu fui fazer a segunda vez no salão. Nessa segunda vez que eu fui fazer no salão, a mulher detonou o meu cabelo. Detonou o meu cabelo. Tanto que eu saí de lá com o cabelo todo quebradiço. Todo embaraçado. Todo tudo. Sendo que o problema central que me persegue é os cabeleireiros sempre colocarem culpa na gente. Tipo assim, nossa, o seu cabelo é quebradiço, né? Será que o seu cabelo reage bem a esse tipo de tinta? Porque assim, nossa, o seu cabelo ficou tão detonado e eu não sei que liberdade é essa que esses cabeleireiros pensam que tem só porque ele está sentado na cadeira deles. Eu não consigo entender. Não consigo entender, gente. Porque eu já cansei de querer chorar na cadeira. Na verdade, gente, o meu cabelo nem é tão ruim assim. Nem é ruim, sabe? Meu cabelo é bem tratado. Mas, às vezes, quando algo lá dá errado, eles colocam culpa na gente. Tanto que a última, a última vez que eu pisei no salão, gente, a mulher falou pra mim, nossa, mas será que o seu cabelo se dá bem com essa tinta? Porque o seu cabelo tá detonado, o seu cabelo ficou muito embaraçado, tem alguma coisa estranha. Nossa, como é que o seu cabelo tá embaraçado? Desse jeito, gente. Não tô de brincadeira. Ela falou, você já usou essa tinta? Eu falei assim, já usei essa tinta sozinha em casa. Sendo que eu fiz o pré, sabe? Aquela preparação. Eu falei, olha, em casa eu fiz a preparação pra aplicar a tinta. Você aqui no salão que eu tô pagando fez a preparação? Não fez. Então, como que você quer que eu tenha um resultado maravilhoso? Não tem cabelo que aguente você aplicar a tinta assim, direto, sem nem aquela preparação que vem na tinta mesmo, sabe? Não é nada demais. Enfim, gente, a mulher detonou meu cabelo. Começou a me mostrar foto do cabelo da filha dela. Não é salão de bairro, não. Salão de esquina, não, tá, gente? Começou a me mostrar foto do cabelo da filha dela. Olha o cabelo da minha filha bonita e tal, não sei o que. Enfim, não sei o que tem na cabeça dessas pessoas, mas eu não perguntei nada do cabelo da filha dela, não. Não quer saber, não tem interesse. Mas assim, gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, como é que acontece direto. É, a gente tá sentado. Teve uma vez que eu viajei, fui lá pra outro estado. E aí eu fui no salão assim também, sabe? E isso também me ocorreu. Eu estava sentada e tal. E aí, beleza. Quando você pergunta e fala assim, poxa, o que você acha? Como que eu posso melhorar meu cabelo? O que que tá precisando? O que que você acha que eu posso fazer pra melhorar e tal? E a pessoa falar, é uma coisa. É diferente da pessoa pegar o seu cabelo, começar a tratar, fazer as corpas e tal, e depois ela começar a detonar. Tipo assim, nossa, mas o seu cabelo tá precisando de uma hidratação. Nossa, mas o seu cabelo tá precisando de uma nutrição, de uma reconstrução. Tudo tem um jeito de falar. Se você, que é cabeleireiro, tá lidando com o cliente, você precisa falar primeiro, quando você é perguntado. Isso é educação independente da profissão, sabe? Não é porque a gente tá sentado na cadeira que você tem a liberdade de falar aquilo que você bem entende. Entendeu? Mesmo que, o que não era o meu caso, definitivamente. Mesmo que o nosso cabelo estivesse precisando de uma baita reconstrução, isso precisa ser falado de uma forma profissional, né? Então, assim, vocês são profissionais. Então, é muito surreal a quantidade de cabeleireiros que a gente encontra que estão ali só pra falar mal do cabelo da cliente, sabe? Detonando o cabelo da cliente. Se a gente tá no salão, é porque a gente quer sair melhor. Porque a gente tá lá, porque a gente sabe que pode melhorar o cabelo. Né? Se a gente tá lá, é porque a gente sabe que pode sair mais bonita. Sair com o cabelo mais hidratado. Então, assim, se o meu cabelo não tivesse precisando de hidratação nenhuma, não tivesse precisando de nada, eu não estaria no salão, né? Toda essa trajetória, gente, de cabeleireiros que pensam que pode falar aquilo que bem entende para as clientes, foi o que me fez começar a querer cuidar do meu cabelo em casa. E, gente, eu me surpreendi com o resultado, sinceramente. A moto passando. Sinceramente, eu me surpreendi com o resultado. Por quê? Às vezes, o que eu pagava numa hidratação era o valor que eu pagava num pote de produto, sabe? Produtos caros, eu não tô falando de baratos, não. Às vezes, um Sebastian, qualquer produto caro, aí, às vezes, tá no valor de uma hidratação que você faz no salão. Então, eu passei a comprar potões de cremes, de máscaras de hidratação, e cuidar do meu cabelo em casa. Então, ao invés de pagar tantos reais pra ir lá e fazer a hidratação no salão, eu juntava e comprava o pote, juntava e comprava o pote. Então, eu podia fazer quantas vezes eu quisesse dentro de casa. Até cortar o cabelo, gente, nas últimas vezes, antes de ontem, por exemplo, eu cortei o meu cabelo em casa. Parece que tá torto, né? Tá torto, não. Não tá torto, não. Eu cortei, peguei um vídeo ali da menina falando, aquele ficando gata, né, que a gente adora. Coloquei, cortei o meu cabelo direitinho, coloquei assim aqui embaixo do queijo, cortei e tal. É uma das primeiras vezes que eu corto, mas, assim, eu gostei do resultado, porque ir pra salão pra cortar só um pouquinho, sabendo que eles não vão cortar só um pouquinho, a gente precisa aprender a cuidar em casa. Então, principalmente nesse período aí de pandemia, eu acho que tem tudo aí pra gente mudar o mindset e começar, sim, a cuidar do nosso cabelo em casa, sabe? Ah, se tiver que passar óleos, compre os óleos e passe em casa, você não precisa ir pra salão. É lógico, gente, se você conhece, você já se dá bem como profissional, parabéns, continue super incentivo, sabe? Não, como no meu caso, todas as vezes que eu ia no salão, parecia uma zona de expulsão, eu me senti por bem em cuidar muito bem do meu cabelo em casa e já tenho visto muito resultado, gente, por incrível que pareça. As vezes em que o meu cabelo mais foi elogiado, não foram as vezes que eu fui pra salão, não fui saindo do salão. As vezes que o meu cabelo mais foram elogiados foram as vezes que eu cuidei dele em casa, que eu passei óleo em casa, óleo de coco, um óleo aí da vela maravilhoso que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, porque esse óleo aqui mudou a minha vida, gente. Então, assim, eu sempre passo ele até no aspecto que fica bonito, sabe? Então, assim... Ó, tá vendo que já tá clareando por causa do louro que tá aí embaixo? Enfim, gente, eu tenho gostado bastante com relação ao crescimento do cabelo. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, como que ele cresceu, porque até na foto que eu mostrei pra vocês, ele tá bem pequenininho. Enfim, depois eu falo melhor sobre isso, mas eu queria só nesse vídeo compartilhar com vocês por que que eu comecei a cuidar do meu cabelo em casa e como que eu cuido, tá, gente? Então, era isso que eu queria falar. Eu vou deixar aqui a foto da vela, do óleo da vela, que é a minha super indicação, sem sombra de dúvidas. E eu deixo pra vocês o meu incentivo de começar a pesquisar, se informar mais pra passar a cuidar do seu cabelo em casa, porque ninguém melhor do que você mesma pra saber o comprimento que você deseja que o seu cabelo fique. Ninguém melhor do que você mesma pra saber, é, a começar a fazer o seu cronograma capilar, enfim, então, eu queria só te incentivar a isso, já que muita gente me pergunta sobre o meu cabelo lá no Instagram, eu tenho certeza que é porque vocês gostam, né? Então, é isso. Incentivo vocês também, vou deixar aqui o meu Instagram pra que vocês possam me seguir lá e acompanhar, eu sempre posto stories e o meu dia a dia, e também coloco lá algumas produtinhas que eu uso, então, se você quiser conhecer, se você quiser me acompanhar, é só me seguir lá. Não se esqueça, gente, de compartilhar esse vídeo aí no grupo das suas amigas, sabe aquele grupo de cabelo que também quando todo mundo sai de salão irritado, então, compartilha esse vídeo lá com alguma amiga, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal. Então, é isso, um grande beijo, gente, e até a próxima. E aí E aí E aí